Com mais investimentos do governo federal e um plano integrado de ações, os índices de criminalidade no país tiveram uma queda nos primeiros 10 meses do ano, se comparados ao mesmo período do ano passado. É o que mostra um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para comentar os resultados e também conversar sobre outras ações da pasta, nós recebemos no estúdio do canal GOV o ministro em exercício, Ricardo Capelli. Veja como foi a entrevista. Ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer poder conversar com você e com todos que nos acompanham. Prazer é nosso também. E eu quero começar a nossa conversa, ministro, falando sobre essa redução dos índices de violência no país. Nos primeiros 10 meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente teve números bem significativos. Aí foram 28 indicadores. Tivemos aí diminuição de homicídios, feminicídios, entre outros. Mas eu gostaria que o senhor mesmo fizesse um apanhado e destacasse alguns aspectos importantes desse levantamento, ministro. Nós tivemos redução nos principais indicadores. Então, tivemos redução do número de homicídios, de latrocínio, de roubo de carro, de roubo de cargas, de feminicídio. Então, uma redução em todos os índices. Pra você ter uma ideia de mortes violentas intencionais, a gente caminha pra fechar o ano com uma redução da casa de 6%. Isso a gente tá falando de muitas vidas salvas. Muitas pessoas que deixaram de ser assassinadas em função de uma política de segurança responsável. Vamos lembrar que no primeiro dia do governo, o presidente Lula assinou um decreto, um revogaço, acabando com o liberô-geral de armas no Brasil. E esses resultados agora do final do ano, eles estão provando concretamente, com números, que menos armas significa menos mortes. Menos armas, menos roubo de carro, menos armas, menos roubo de carga, menos feminicídio. Então, esse resultado nos alegra muito. Ele já é uma sinalização do resultado da construção do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, a integração prefeituras, estados e o governo federal, que a gente vem construindo ao longo do tempo. E como o presidente bem disse, esse é apenas o primeiro ano. É o ano da reconstrução. O trabalho tá apenas começando. Eu tenho muita confiança que nós vamos ter números ainda melhores nos próximos anos. Nesse levantamento foram colocados muito mais indicadores do que nas versões anteriores. E o senhor tocou num ponto bastante sensível, que é justamente a diminuição do número de vítimas fatais. É claro que é preciso fazer a prevenção das ocorrências, mas houve aí, ministro, por parte desse governo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma diretriz para que seja realmente a preservação da vida um foco central? São um conjunto de medidas. Claro, por exemplo, nós estamos finalizando agora um processo de consulta pública e vamos publicar até fevereiro as diretrizes nacionais para a utilização de câmeras corporais. E preparamos para que todos os policiais passem a usar câmeras corporais. A câmera, ela protege o bom policial, ela protege a atividade policial, ela auxilia na obtenção de provas. Então, a gente vai publicar as diretrizes nacionais para a utilização de câmeras corporais com toda a metodologia de utilização. E a gente preparou um projeto de lei que a gente está encaminhando ao Congresso Nacional para tornar obrigatório a utilização de câmeras corporais por todas as polícias. Ministro, vamos falar de um tema bem específico, que é a segurança na Amazônia. O Ministério da Justiça lançou este ano um programa específico para essa região, Amazônia, Segurança e Soberania. O Amas, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas ações. Olha, é o maior plano de investimento em segurança pública da história da Amazônia. Serão 2 bilhões de reais. Quando eu falo serão, não é... Já. A gente já aprovou 1,2 bilhão no fundo da Amazônia, com o apoio da ministra Marina Silva e do presidente do BNDES, a Luiz Mercadante. Aprovamos 1,2 bi e serão mais 800 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, o que nós faremos? Eu vou dar algumas, ele é muito amplo, algumas informações. Serão 34 novas bases de segurança pública na Amazônia, 28 bases terrestres, 6 bases fluviais, porque quem conhece a Amazônia sabe que os rios são as avenidas da Amazônia. Então, 6 bases fluviais. Nós teremos um comando da Força Nacional em Manaus, um comando para a Amazônia. Nós teremos um centro de cooperação da atividade policial, liderado pela Polícia Federal também, em Manaus. Um centro de cooperação internacional. Por quê? Porque o crime na Amazônia, ele não reconhece fronteira. Então, ele passa do Brasil para os países vizinhos sem reconhecer a fronteira. Então, um centro de cooperação de polícia internacional. E aí, tem inúmeros equipamentos, lanchas blindadas, helicópteros, radares, enfim. É o maior investimento da história de segurança pública da Amazônia, que já está em curso. É importante registrar que esse ano a gente já reduziu muito o desmatamento na Amazônia. E com esse plano, eu tenho certeza que a gente caminha para o nosso objetivo, que é zerar o desmatamento na Amazônia. Perfeito. Ministro, para a gente encerrar, como é que está aí o programa Celular Seguro? Quais os resultados que o senhor já pode comentar? Olha, ele está muito bem. A gente já tem, em pouco mais de uma semana, oito dias, a gente já tem 900 mil pessoas cadastradas. Temos mais de 5 mil alertas de bloqueio emitidos. Então, ele está muito bem. Por quê? Porque ele ajuda muito. Atua diretamente na vida das pessoas. E é muito simples. Basta a pessoa entrar nas lojas de aplicativos, baixar lá o aplicativo Celular Seguro, ou então fazer o seu cadastro pelo www.celularseguro.mj.gov.br. Você entra lá, cadastra o seu telefone. Se você quiser, pode cadastrar uma pessoa da sua confiança, que, num caso de roubo ou furto, se você ligar para ela, ela vai poder fazer o bloqueio em seu nome, ou então você faz o bloqueio pela internet e, com um clique, esse aviso vai para a Anatel que bloqueia o aparelho e vai para os bancos que bloqueiam os aplicativos bancários. Então, é uma forma da pessoa se proteger. A pessoa, quando tem o celular roubado, ela perde um objeto. Mas, se ela não tomar cuidado, ela pode ser vítima também de crimes financeiros. Porque as pessoas pegam o telefone, muitas vezes conseguem pegar o telefone aberto, e aí entram em aplicativos para aplicar golpes financeiros. Com o celular seguro, a pessoa entra, se cadastra, é muito simples, é muito rápido, aperta um botão e, se for roubado ou furtado, aperta um botão e o celular para de funcionar. Por que isso é importante? Porque, se todo mundo fizer isso, os ladrões vão parar de roubar o aparelho. Porque eles vão roubar. O aparelho vai parar de funcionar, vai perder o valor. Para que eles vão roubar? Então, se todo mundo participar, é um projeto que é um protegendo o outro. Se todo mundo participa, os ladrões param de roubar. E a gente também manda um recado para as pessoas terem cuidado na hora de comprar o aparelho. Sempre eu tenho dito, não compre aparelho de origem duvidosa, porque ele vai parar de funcionar e você vai ter jogado o seu dinheiro fora. Então, é um programa muito útil. Fácil de utilizar. Fácil, simples e que protege todo mundo desse delito que acaba afetando a todos. É verdade. Ministro em Exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Muito obrigado pela sua entrevista e um excelente ano novo para o senhor. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu quero aproveitar para desejar a todos também um feliz ano novo, muito iluminado, um 2024 de muita luz para todos nós. Muito obrigado.